Eu quero jogar a noite toda Joga joga jogando vai Joga joga jogando Ei! 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 Brilho nos meus olhos Jogatina e paixão Tenho-te na mente Pura obsessão Quando chega a sexta à noite Os rapazes eles jogam É seu bolho e refúgio Aproxima-te vem meu desejo Eu confessar-te Eu quero jogar A noite toda Joga joga jogando vai Joga joga eu quero jogar A noite toda Joga joga jogando vai Joga joga jogando Ei! Todas as vibrações São como um avião Esta noite é mágica Vamos todos jogar Sei que quando chega a feita à noite Os rapazes eles jogam É seu bolo e refúgio A próxima que vem meu desejo Eu confesar-te Diz-me, eu quero jogar A noite toda Joga, joga, jogando vai Joga, joga, eu quero jogar A noite toda Joga, joga, jogando vai Joga, joga, eu quero jogar A noite toda Joga, joga, jogando vai Joga, joga, eu quero jogar A noite toda Joga, 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 jogando vai Joga, joga, jogando vai Quando chega a sexta à noite Os rapazes de luz jogam É teu bolho e refúgio É pra cima que vai meu desejo Eu confio chartes Vida louca, eu quero julgar A noite toda Joga, joga, jogando vai Joga, joga, eu quero julgar A noite toda Joga, joga, jogando vai Joga, joga, eu quero julgar A noite toda Joga, joga, jogando vai Joga, joga, eu quero julgar A noite toda Joga, joga, jogando vai Joga, joga, jogando vai A CIDADE NO BRASIL